O plenário da Câmara de Vereadores ficou lotado para a cerimônia de diplomação dos conselheiros tutelares de Pato Branco. Os cinco efetivos diplomados são Renato Gardaz, Vinícius Prez de Mello e Altair Pinto de Lima, que atualmente são conselheiros, e os novos, Daniel de Abreu e Elisabeth Karpinski. Os suplentes diplomados são Regiane Cristina Borges, José Azambuja Contreiras Rodrigues, Paula Elize Barros, Maria Cristina de Medeiros Oliveira e Ivânio Rodrigues Gomes. Presente na cerimônia, o promotor da Vale da Infância e Juventude de Pato Branco, Rafael Alberto Soares, falou da importância do conselheiro e das dificuldades ao exercer a função pela falta de compreensão da comunidade em geral. A atuação do conselheiro cada vez é mais difícil pela falta de compreensão das pessoas, de qual o papel do conselho tutelar, e também por essa postura que a gente tem hoje em dia. Isso acontece no fórum com a gente, que é promotor, juiz, com os policiais na rua, das pessoas brigarem, brigarem. O povo quer brigar, não interessa discutir, questionar. Ninguém faz um autoexame, uma reflexão, se eventualmente pode estar fazendo algo errado. É difícil você encontrar alguém que tenha humildade de ouvir o conselho, a orientação do conselho tutelar, que é a primeira coisa que eles fazem sempre. O conselho não chega na casa de ninguém chutando porta e pegando criança. É sempre um trabalho inicial de contato, orientação com a família, de conversa. Então, essa falta de humildade, de receber o conselheiro, de se questionar mesmo, se é que está tudo certo ou não. E os atendimentos, eles só aumentam, eles só crescem com todos os direitos, vamos dizer assim, que estão previstos no estatuto sendo violados. À medida que a população da cidade aumenta, os problemas também crescem na mesma proporção. A eleição de outubro foi a segunda unificada em todo o país. Agora diplomados, os conselheiros eleitos para o quadrinho 2020-23 tomarão posse no dia 10 de janeiro. Já passaram por cursos de formação. Importante para a demanda, como lembra Anélio Gonçalves Faria, atual conselheiro, já no final da segunda gestão. Cada vez as pessoas têm que melhorar mais, porque a demanda da cidade cada vez está aumentando mais, a cidade está crescendo e não deixa de crescer mais também os trabalhos do conselheiro. E acredito que esses novos que estão chegando, que estão vindo aí, que eles que encarem com serenidade, com dedicação, porque a demanda é grande.